Calmo, mas determinado a provar a inocência. Assim está Nicolas Sarkozy nas palavras da advogada que o defende. Jacqueline Laffont anunciou que o antigo presidente vai recorrer da sentença que esta segunda-feira o condenou a três anos de prisão com um ano de pena efetiva. Foi a primeira vez na história da França que um antigo presidente recebeu ordem de prisão. O tribunal deu como provadas as acusações de corrupção e tráfico de influências, mas autorizou o político de 66 anos a cumprir a pena em casa com pulseira eletrónica. Sarkozy foi presidente entre 2007 e 2012. O caso diz respeito a 2014, ano em que, de acordo com a acusação, tentou obter ilegalmente informações junto de um magistrado sobre uma ação judicial em que esteve envolvido. O processo também é conhecido como o caso das escutas porque teve origem em conversas telefónicas gravadas no âmbito de um outro inquérito sobre o financiamento da campanha presidencial de 2007, que continua a ser investigada. O pesadelo jurídico não termina aqui. Sarkozy vai enfrentar outro julgamento. Ainda este mês, é acusado de financiamento ilegal da campanha presidencial de 2012.